Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar Mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá Eu vou falar pra ela que eu vim de lá Que eu vim da terra de cartola, que eu só sei sambar Mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar Morena, me dá um cheiro e vem pra cá